Imagina como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar Para saber que eu tudo vou a ter Eu queria faça e alvarei De Deus a Deus Esses pensamentos Podem ser em vão Tocar em suas mãos Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quanto bem estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quanto bem estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Se pudesse eu queria ir à lua Pra saber como me sentia lá Chega perto das estrelas E tocá-las com as mãos Gostaria de estruvens pra saber Como podem cantar A água pra negar Esses pensamentos Podem ser em vão Tocar em suas mãos Imagino como deve ser Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nem estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagino como deve ser Muito lindo o seu olhar Quando nele estou pensando Sinto vontade de voar Voar, voar Voar, voar, voar Voar Voar, voar, voar